A polícia de Sorocaba conseguiu esclarecer o assassinato de uma escrivã da polícia civil de 57 anos. Ela foi morta dentro de casa em novembro do ano passado. Segundo as investigações, o suspeito é usuário de drogas e trabalhou na casa da vítima como servente de pedreiro. A polícia chegou até ele por meio do celular da escrivã que foi roubado e vendido pelo homem. Everton Alencar Baldin, de 27 anos, está preso. Segundo a polícia, ele é o assassino da escrivã Esmarlei Demetrio da Silva, de 56 anos. O crime foi em novembro do ano passado na zona norte de Sorocaba. Na cela, ele não tentou esconder o rosto, falou com a nossa equipe e negou o assassinato. Não. Por que que ajuda isso? Não sei. Everton era servente de pedreiro, trabalhou por dois dias em uma reforma na casa da escrivã. Segundo a polícia, tempo suficiente para planejar o crime. Foi planejado, ele conhecia o local, ele conhecia a vítima, ele forçou a porta dos fundos, ele entrou pelos fundos porque sabia que havia câmeras na rua. Ele nega totalmente os fatos e ele está isolado com relação a essa negativa diante de todo o conjunto probatório que foi carreado ao inquérito. A polícia apresentou o suspeito hoje em uma entrevista coletiva, caso desvendado em cinco meses a partir da venda do celular da vítima roubado na madrugada do crime. A primeira ferramenta utilizada foi a localização do celular que havia sido roubado da vítima, que estava já com uma quarta ou quinta pessoa. E a partir da apreensão do celular com essa pessoa, nós retroagimos e fizemos o histórico de como o celular teria chegado a ela. Então, mais duas ou três pessoas estavam nesse interim, foram localizadas, foram ouvidas. E chegamos até a primeira que adquiriu o telefone, que foi vendido pelo valor de 200 reais, pelo autor do patrocínio, essa pessoa. Ainda segundo o delegado, a pinta do lado esquerdo no rosto de Everton foi outro ponto essencial para a identificação dele. Everton já era condenado da justiça, cumpriu três dos nove anos por tráfico de drogas. Em 2014, foi posto em liberdade para ser preso mais uma vez, agora por latrocínio, roubo seguido de morte e com requintes de crueldade. Ele agiu porque, além de ter usado um caibro, um pedaço de madeira, para golpear primeiramente a vítima, ela caiu. Quando ela caiu ainda viva, ele se muniu de uma faca e desferiu diversos golpes na cabeça. No crime de homicídio, isso não é comum. Ou ele estava, ele é dependente, comprovadamente, dependente ao máximo, ou ele estava com a falta do entorpecente e por isso agiu dessa forma, naquela ânsia de obter alguma coisa para trocar por algum tipo de droga, ou ele estava sob efeito. A filha mais velha da escrivã, que foi a primeira a chegar no local do crime, naquele dia, 16 de novembro, acompanhou tudo desde o início e diz estar se sentindo hoje aliviada. Eu sinto pena dele, eu sinto pena da família dele, eu sinto pena da mãe dele de ter colocado no mundo um monstro como ele é, porque ele, para mim, é um animal. Para ter feito o que ele fez, ele tinha que estar engelado. A polícia vai encerrar o inquérito no início da semana que vem e pedir a prisão temporária. Everton está em prisão preventiva. Foi indiciado por latrocínio e pode pegar de 20 a 30 anos de prisão.